E aí pessoal, beleza? Aqui é o Leo e eu estou de volta com a Máfia 3 e o troféu que eu vou fazer pra vocês aqui, o troféu que eu vou estar mostrando e ensinando a fazer é o troféu Scrook, ou seja, aqui foi quando eu terminei o capítulo 15, certo? Aqui é a minha localização, ó. Minha localização aqui. E pra eu conseguir esse troféu eu tenho que misturar com a galera da Cassandra de Nub, que fazia as missões deles. Então vamos lá. Objetivo. Capítulos opcionais, tá? Claro que eu vou fazer. Fale com o Emanuel. Ativar o objetivo. Ok. Vou lá agora falar com ele. Pra estar mostrando pra vocês o troféu Scrook. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Ah, você vai ficar na minha frente, seu bosta. Vou atropelando meus capangas. O Emanuel tá aqui pertinho, tá? Ele não tá muito longe não. Só 200 quilômetros de distância. Vamos lá então. Falar com o Emanuel. E se você não é inscrito, se inscreva aí no canal e ative o sininho das notificações pra você ficar por dentro de todos os games. De todos... é, todos os games. Vou falar com o Emanuel. Aqui agora. Ah, você quer comprar alguma coisa? Precisa falar com Cassandra. Ela disse que você poderia usar alguma ajuda. Assista que você é o Emanuel. Este é o Emanuel. Ele vai conversar afiado a respeito de Cassandra e blá blá blá. É bom que você escute ele. Tá? Tá ok? Eu vou pular isso aqui pra não ter spoiler de alguma parte aí. Tá legal? Então vamos lá. Pronto. Agora eu vou traficar. Vou tá pegando aqui uma Playboy. Não posso mostrar. Lamento. Eu vou postar no meu Facebook. Algumas fotos da Playboy lá. No Facebook. Léo Gamer BH. Se você quiser ver, vai tá lá. Ah, eu peço você também pra me seguir nas redes sociais. Se caso você não... Se caso você... Deixa ele com a sua roupa. Roupa de piloto. Se caso você não me seguiu ainda nas redes sociais. Abrir o objetivo. Selecionar o objetivo. Vou até a doca do contrabando. Aí você abre os seus objetivos e vai até a doca do contrabando. Tá legal? E eu vou até lá agora. Tá um pouco distante daqui, mas não tá muito distante não. Depois de você falar com o Emanuel, você vai lá. Pra eu estar mostrando o que você vai fazer. É pra você estar ganhando esse troféu Scrook. Eu acredito que muita gente já deve ter feito, mas... Não sei. Muita gente tá desiludida com esse game. Porque estão achando ele meio bugado. Eu gostei. Gostei. Mesmo achado bugado, teve passado muita raiva e eu gostei. É só jogando mesmo, cara. Cara, não adianta se você não jogar. Fica impossível. Desculpa aí, eu tô meio gripado. Vamos lá. Né, Lincoln. Os motoristas aqui são meio insanos. São tipo eu mesmo. Nossa, quase bati de frente. E o caminho é esse, tá, galera? Estou chegando na doca, tá? Entre no barco. Tem um barco logo ali, ó. O barco tá por aqui. O barco tá por aqui. Pronto. Agora é só entrar no barco, você mata esses caras aqui. Eu vou pegar a grana dele, cara. Precisando de grana mesmo. Pronto. Agora eu vou ter que ir até o local da entrega. Você pega o barco e vai até o local da entrega. Que tá aqui pertinho, não tá muito longe, não. A entrega tá aqui, você vai dar ré ou sei lá o que você vai fazer. Aqui, ó, entrega, tá? E quando você chegar próximo à caixa da entrega, é só você colocar pra baixo, se eu não me engano. Olha lá, aqui você pega. Pronto. Peguei. Aí o cara vai te mandar mais entrega ali, ó, do carregamento de drogas. Você vai lá e pega também, claro. E chegando próximo, você vai selecionar pra baixo. Peguei? Não, não peguei. Quando você chegar perto, você coloca pra baixo, tá? Pronto. Peguei mais uma. Eu acho que falta mais uma. Deixa eu ver. Ah, tem a última ali pra pegar. E depois eu tenho que tá fazendo a entrega dela pra Cassandra. Pronto. Peguei. Agora eu tenho que entregar. Onde eu vou entregar? Pra você não ficar rodando aqui de barco na água, seleciona o mapa. Aqui, ó. O local da entrega é aqui. Mas só que não tem como você rodar isso tudo aqui de barco. O que você vai fazer? Nesses canais que tem aqui, ó, você tem que entrar neles até chegar ao ponto de entrega da droga. Tá vendo aqui, ó? Todo esse trajeto aqui é o que eu vou fazer. Tá legal? Então vamos lá, então. Eu esperava mais desse game, tá? Fallout 4 aí na playlist, galera. Hoje... Vou deixar pra vocês o link na descrição. O link de vários troféus também. De Metal Gear, The Phantom Pain. Vou colocar... Tem de GTA. Tá legal? Ixi... Tem... Um monte de troféu aí. De Resident Evil 5. Resident Evil 5. Tem um monte de... Guia de... De coletáveis. Tem tudo. Lash of Fuzz. Estamos quase chegando ali. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal. Tá legal? Aqui, ó. Cheguei. Pronto. Agora, você tem que concluir isso aqui, tá? Entregar a droga pra Cassandra. Segue o mapa ali, ó. Do GPS do jogo. Você seguindo. Não tá muito longe daqui. E você ganha o seu troféu. Evitar de atropelar esse cara ali pra não chamar a atenção da polícia. Se não me atrapalhar aqui, né? Na hora de ganhar o troféu. Entrega concluída, galera. Troféu Scrook, como eu prometi pra vocês. E é claro, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal e ative o sininho das notificações. Missão opcional desbloqueada. Volte até o Emanuel. Tá ok. Eu vou ficando por aqui, galera. E esse troféu aqui faz parte também do outro troféu que você faz todas as missões com a Cassandra. Tá legal? Você fazendo todas as missões opcional da Cassandra, você ganha um outro troféu também. Tá legal? Então sempre siga as instruções aqui, ó. Volte até o Emanuel. Eu acho que eu vou lá nele, hein? Mas só que a gente vai ver isso no próximo vídeo. Um abraço do Leo aí. Valeu, falou e até mais.